A decisão não vai me dar, mas, resumidamente, é o município de Sanulo, que decidiu unanimemente a Cato Bahamutu com o CNRT, e o município de Rua não vai lá decidir, mas vai entregar o partido, mas vai dar a decisão, mas vai ser a confiança do partido, e o município da Cato Bahamutu com o deputado da Cato Bahamutu com a decisão de utilizar a Cato Bahamutu. o CNRT. E quando eu me formalizo, eu tenho a minha carta, não temos entrega para o CNRT, e comprova que é uma decisão unida, não temos que o CNRT liderar a coligação.